Como que os radicais são formados? Então vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma espécie, uma molécula do tipo AB, ou seja, tem um átomo A ligado ao átomo B, e aí o que acontece é a quebra dessa ligação. Então se nós considerarmos esse exemplo aqui, a espécie A e a espécie B ligada, o que significa? Que ambos esses elementos se estabilizam aí fazendo uma ligação. Portanto, eles apresentam na realidade um elétron desemparelhado. O que isso significa? Quando esses átomos se uniram, essa ligação foi decorrente do emparelhamento desse elétron. Lembram? Quando nós falamos da teoria da ligação de valência, nós sempre associamos a ligação equivalente com a formação de um par de elétron. Então eu tenho um elétron de um elemento, um elétron de um segundo elemento e unidos formam o par. O que nós chamamos de homólise? Quando essa ligação é rompida, então eu tenho uma molécula estável e essa ligação, por algum motivo, vai ser quebrada, vai ser desfeita. Nós já vamos entender o porquê que isso acontece. Mas vamos supor que essa ligação seja desfeita, mas a quebra da ligação faz com que cada elemento fique com o seu elétron de partida. Normalmente, quando nós formamos cátions e ânions, na quebra da ligação, o elemento mais eletronegativo fica com os dois elétrons que fazem parte da ligação e o outro fica deficiente de elétrons e fica positivo. E aí nós temos formação de cátions e ânions. Agora, nessa quebra que nós chamamos de uma quebra homolítica, o que nós temos? A ligação é quebrada e cada elemento que estava compartilhando o seu elétron, na realidade, vai ficar isolado com esse elétron que inicialmente era dele. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Aqui eu tenho um peróxido. A ligação peróxido, que é a ligação oxigênio-oxigênio, ela é bastante instável, bastante fácil de ser rompida, é uma ligação fraca. Então, só por ação do calor, essa ligação acaba sendo quebrada e aí nós temos a geração de dois radicais oxigenados, tudo bem? E aí, esses radicais vão ser espécies químicas altamente reativas. Então, quebrei a ligação oxigênio-oxigênio, cada átomo de oxigênio fica com o seu par de elétron compartilhado, a espécie vai estar deficiente de elétrons do ponto de vista de estabilidade e vai ser altamente reativa, tá bom? Outro composto, outra substância, melhor dizendo, que forma radicais com muita facilidade, são os halogênios, os elementos da família que compõem flúor, cloro, bromo e iodo. Então, aqui eu representei esses halogênios por X2, né, então eu tenho Cl2, Br2, i2, por exemplo. E o que que acontece? Quando eu tenho uma molécula de cloro ou de qualquer um desses elementos aqui que estão ligados, o que que acontece? Por ação da própria luz, essa ligação, ela já é rompida, ok? Então, basta a gente ter a ação da luz para ter o rompimento dessa ligação. E como nós temos elementos iguais que estão ligados, então, por exemplo, eu vou ter cloro ligado com cloro, bromo ligado com bromo ou iodo ligado com iodo, quando ocorre a quebra, esses elementos têm a mesma eletronegatividade. Então, quando ocorre a quebra da ligação, cada um, durante essa separação, vai ficar com o seu par de elétrons, com o seu elétron, melhor dizendo, que compõe o par, ok? E aí nós vamos ter dois átomos aqui, na realidade, com sete elétrons na sua camada de valência. Então, é um número de elétrons instável. Portanto, isso, nós classificamos essa formação como a formação de um radical, tá bom? E esse radical, qual é a característica dele? Altamente reativo, ok? Se ele é altamente reativo, significa, então, agora a gente começa a alinhar um pouquinho as coisas. Porque o que eu tinha comentado com vocês a respeito dos alcanos. Os alcanos são espécies químicas que só têm ligações do tipo sigma, portanto, são estáveis, certo? Se eles são estáveis, eles apresentam baixa reatividade. Isso significa que para uma espécie química reagir com o alcano, essa espécie química vai ter que ser muito reativa para retirar essa estabilidade dos alcanos. Por isso, que é necessário a formação desses radicais para que a reação aconteça, tá bom? Quase todos os radicais pequenos, na realidade, eles são altamente reativos e têm um tempo de vida curto. Por quê? Ele vai reagir, qual a função de um radical em termos de reação? Ele reage para garantir estabilidade. Ele vai reagir, qual a função de um radical em termos de reação?